É mais um do Jotando Filmes, pega a cena bebê Várias loucuras que rolaram no flat do pai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Esquita solteira e não tem hora pra voltar Quero um rolê, sei lá E pra um lugar mais elevado e pá Ó que ideia boa, vamo Eu tô dentro, ouvir da sua boca Que só faz amor se for sem sentimento Que só faz amor se for sem sentimento